Olha gente, são 11 horas e 20 minutos. Ontem nós trouxemos pra você aqui um balanço sobre as ocorrências de chuva da madrugada de ontem. E nós mostramos aqui o desespero e o sofrimento de pessoas que perderam as casas, porque caiu árvore nas casas das pessoas, teve telhado que saiu de uma casa e caiu em outra. E a gente vai mostrar pra você que tá aí do outro lado. Mostra as imagens pra mim pra gente ver o tamanho desse telhado aí. Mostra as imagens aí, coloca as imagens de Cris Loureiro, por favor. Até a tarde de ontem os moradores da Cidade Nova, na Zona Norte, ainda estavam sem energia elétrica. E pra piorar ainda choveu mais ontem, viu, no finalzinho do dia. Olha só, olha só o telhado, minha gente. Saiu de um lugar e fechou a rua. Olha só como é que tá a situação. Você viu ali que o telhado caiu bem em cima da fiação elétrica, deve ter arrebentado uma série de fios, a gente já vê o fio ali quebrado, rompido. E foi um trabalho danado pra poder tirar esse telhado daí, viu. O Fred Rocha foi lá acompanhar esse trabalho e é ele que traz os detalhes pra gente na reportagem. O telhado ficou em cima dos fios de alta tensão. O prejuízo foi grande. Só essa cobertura foi 9 mil reais que nós pagamos. As telhas eram desta casa. Moravam aqui a filha de Dona Altamira, o neto e o genro dela. Foi uma sensação horrível, né. A gente só deu tempo de pegar meu filhinho e correr. E aí é o que você tá vendo aí, foi essa destruição total. Portas ficaram danificadas. O forro também cedeu. Aqui neste ponto é onde ficava a sala da casa. Tudo foi modificado. A TV foi tirada da parede pra tentar salvá-la. O sofá que ficava aqui, os moradores colocaram aqui. Deixou outro cômodo, ele foi coberto. Aparentemente encharcado, mas só depois que vai dar pra saber se vai dar pra reutilizá-lo. Aqui este armário. Perderam as três gavetas. Já está ficando danificado. Aqui também ficava outro armário. Aqui nesta outra parte, a moradora perdeu vários eletrodomésticos que ficavam aqui em cima. A geladeira também foi coberta pra tentar salvar alguma coisa. Dá pra ver que dentro ainda tem todos os alimentos. Só depois que tudo isso passar, é que a moradora vai saber realmente quanto será o prejuízo. A cobertura não resistiu aos ventos de mais de 80 quilômetros por hora. E foi parar na rua. Todo mundo ficou sem energia elétrica. É ruim, né? Porque as águas estão muito quentes, a comida está se estragando. Isso é uma perturbação aqui. No calor. Foram mais de 15 horas sem eletricidade. A Eletrobras e o Corpo de Bombeiros vieram aqui, mas foram embora sem tirar o telhado da rua. Demorou amanhecer o dia. E a gente está sem luz todo esse tempo, desde as três e meia da manhã. E aí veio, ficaram, olharam, dava pra fazer, não dava pra fazer, resolveram. Nós não temos material pra fazer o serviço, pegaram e foram embora. Só então, funcionários da Seminf começaram a desmontar a estrutura. Apesar dos prejuízos, a sensação é de alívio. Graças a Deus, não aconteceu nada com a gente. Foi só bens materiais. Nossa Senhora, imagina o susto. Que aqui em Manaus, quando resolve dar uma chuvinha do nada, é uma tempestade. É uma tempestade, tempestade forte. A gente sabe que ontem também teve outra chuva, a chuva forte. Eu falei com o Ivan, na hora que eu estava indo pra casa, mais ou menos umas oito horas, ele me ligou, até agora eu não sei bem pra quem que ele me ligou. Só sei que ele ligou e falou, minha Nossa Senhora, está um temporal danado aqui em casa. E ontem a gente tinha falado das árvores lá da rua da casa dele, que ele não consegue cortar, não consegue podar. São três árvores que ele não consegue podar. Ele já falou com todos os órgãos, já falou com a SEMA, já falou com todos os órgãos que tem aí, com o Corpo de Bobeiros, com a Manaus Energia. Já ligou hoje? Ligou com a Defesa Civil também, Ivan? Só falta a Defesa Civil. Aí, liga antes avisando, olha, se preparem, porque daqui a pouco eu vou ligar pra ele, porque vai chover e daqui a pouco vai cair a árvore aqui. Porque é um prejuízo. É preciso ter menos burocracia, é preciso ser mais rápido. A gente se lembra aqui muito bem, nós nos lembramos aqui muito bem, de grandes tempestades e terremotos que acontecem no Japão. Abriu uma cratera enorme numa rua. Se eu não me engano, em um mês eles fecharam a cratera. Um mês! Pra você ver o que é eficiência. Infelizmente, nós brasileiros aí, a gente dá falta muito pra ter essa eficiência e pra gente poder entrar nessa qualidade aí, poder dizer com propriedade que nós somos eficientes. O Carlinhos tá me corrigindo aqui, junto com o Natal, que foram cinco dias. Não, não pode ter sido cinco dias não, gente. Cinco dias! Uma cratera! Cinco dias! Cinco dias! Uma cratera de uma rua, eu acho que tinha umas seis vias na rua, eram umas seis vias na rua, uma cratera enorme, fecharam em cinco dias e ainda se desculpou, as autoridades japonesas se desculparam com a população porque demorou. Mas Japão é Japão, né? Japão devolve recurso público que não usa. Japão vem aqui pro Brasil, na Copa do Mundo, e dá lição de higiene pra gente, recolhendo todo o lixo dele e o lixo do vizinho, porque a gente não recolheu. Não, não acredito nisso. O Ivan tá dizendo que não foi nem cinco dias, errou os dois aqui, viu? Tanto? Dois dias. Foram dois dias, 48 horas. 48... Não é possível, Ivanildo, não tem tempo, não adianta. É Japão, Japão é Japão. Pense numa comunidade que tem meu respeito e que eu admiro. É a comunidade japonesa. Um grande beijo pra todos os japoneses erradicados aqui no Brasil e principalmente aqui no nosso estado do Amazonas. Os descendentes, os nisseis, sosseis, sei lá, os seis da vida aí, que tá todo mundo aqui na cidade, dando exemplo pra gente. Tarsigabando que ganhou mais um seguidor, meu Deus do céu. Meu pai, ele não sabia quem era Instagram, gente. Ele sabia, ele não entendia o que era Instagram. Ô, meu pai do céu. Põe de novo meu nome no Instagram aqui pra ver se eu ganhei. Sem, em um minuto, rapidinho assim, adoro. 11 horas e 26 minutos, ainda bem que tá tudo certo lá na rua. Essa noite também teve outra tempestade, mas a gente não detectou aí, não soube de nenhum caso grave de prejuízo pra familiares, pros pessoas, pros cidadãos aqui da cidade, da capital, e as árvores de bom nascimento ainda não caíram. 11 horas e 26 minutos, vamos trazer informações sobre os menores foragidos lá do Instituto Socioeducativo do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Na manhã de ontem, nós trouxemos pra você que 34 haviam fugido, e ainda durante o programa da comunidade, a gente trouxe que 18 haviam sido já recapturados, e nós temos um número de 25 recapturados, foram 34. No total, 9 ainda estão foragidos, e a gente vai acompanhar agora na reportagem. No fim da manhã, carros da PM entravam e saíam da unidade. A todo momento chegavam menores recapturados. Enquanto isso, um helicóptero sobrevoava a área. A estimativa da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, responsável pela reabilitação dos menores apreendidos, é de que tenham fugido mais de 30. Se evadiram da unidade 34 adolescentes por um buraco que eles colocaram, que eles quebraram no muro lá de trás, que dá acesso aí pro Alvorada. 22 foram recapturados antes de uma da tarde. Entre os fugitivos estão menores, que cumprem medida sócioeducativa por envolvimento em assaltos, roubos e até homicídios aqui na capital. Alguns também se envolveram com o tráfico de drogas. Moradores do entorno chegaram a filmar o momento em que os menores fugiam da unidade pelo buraco no muro. A fuga teria acontecido logo depois de uma briga entre os internos de uma cela com os apreendidos por estupro. O grupo fugiu por dois buracos. Eles abriram um buraco no prédio da unidade e depois outro no muro. A polícia militar foi chamada para fazer uma revista e identificar se algum menor escondeu barras de ferro ou armas. Um dos recapturados chegou a se ferir no joelho durante a fuga. Por isso, o SAMU foi chamado. E aí a Marquilze Pereira trouxe essa reportagem pra gente com um número de 22 ainda até uma da tarde, mas nós temos já 25, o número atualizado é de 25 recapturados e nós temos nove foragidos ainda. Sabe o que me chama a atenção? E eu vou dizer aqui pra você que está aí do outro lado, pra gente conversar aqui, né, bater esse papo que a gente sempre tem todos os dias aqui. Me chama muito a atenção esse comportamento de quem está apreendido no caso dos menores e de quem está preso no caso dos maiores que estão no nosso sistema prisional. De como eles julgam, né? Eles pegam os estupradores e cometem, assim, atrocidades com os estupradores, mesmo sendo eles homicidas, tirando filhos dos pais, pais de filhos, matando por meio de latrocínio, traficando drogas e tirando a paz e o sossego de famílias, muitas famílias que perdem a sua tranquilidade, a sua paz por causa de trafico de drogas, mas eles se acham melhores, né, do que os estupradores. Quer dizer, quando a gente vai botar na balança aí qual é o crime que é mais grave, o crime do estupro sempre é pior. É interessante a gente fazer essa análise, e eu sei aí que tem muita gente que infelizmente está no mundo do clima, que assiste o programa da comunidade aqui, é interessante a gente fazer essa análise de que a gente sempre pesa o erro do outro com mais força, a gente sempre coloca mais peso no erro do outro. O nosso não, o nosso é menor, a gente tem menos culpa das coisas, o meu crime nem é tão grave assim, a minha infração nem é tão grave assim, mas o fulano não. O fulano tem que ser morto. O fulano tem que ser assassinado. O fulano tem que apanhar até morrer, porque fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. E às vezes quem está lá chutando é um pai que sequer paga a pensão do filho, está tirando a comida do filho. Às vezes quem está lá chutando é um cabra safado que bateu na mulher, que agrediu a esposa, que é um violento dentro de casa, que não educa, castiga simplesmente, bate nas pessoas, bate nos filhos, bate na mulher, e está lá chutando a cabeça do ladrão. Então a gente precisa entender que nós não somos juízes, nós não somos juízes. Nós temos os juízes dos homens, que são pessoas que estudam a legislação, que são aqueles representantes que estão lá no Poder Judiciário para aplicar as leis. Nós conversamos ontem aqui sobre essa situação das leis, que muita gente culpa o juiz. A polícia vai lá, a polícia prende, faz um trabalho ali incansável, que a gente vê todos os dias, que todos os dias a gente mostra aqui apresentações nas delegacias espalhadas aí pela cidade. O trabalho incansável dos delegados, que trabalham todos os dias de madrugada, abrindo mão da família. Não posso deixar de comentar aqui o delegado Tiago Garcês, que até hoje não teve o corpo encontrado. E nós vimos o sofrimento da esposa do delegado Tiago Garcês, que foi morto em conflito. Então eu não posso tirar esses méritos, esses parabéns, esse reconhecimento da polícia. E eu estou falando da polícia civil e da polícia militar. E aí a polícia faz o trabalho dela e manda para o Poder Judiciário. O juiz pega ali a legislação, que é feita pelo Poder Legislativo, e a legislação diz que tem que soltar, se preencher determinados critérios. O juiz solta e aí o juiz é que paga o pato? Não, não, não. Vamos tentar ser justos. Nada de ser juiz. O juiz é aquele que julga sem ter nenhum conhecimento de causa, sem saber a história da pessoa, sem saber os motivos, sem saber a razão. Julga pelo que está havendo naquele momento e não sabe nada do que aconteceu antes. E acha que está certo. É aquele que chuta a cabeça do ladrão. É aquele que mata uma pessoa capacitada. Né? É o juiz. Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar pesando. Ter pesos e medidas. Se for por isso, vai todo mundo também apanhar. Porque a gente vê um monte de pai que é violento, que bate nos filhos sem razão, que bate na mulher sem razão. Ah, ele não. Ele não tem que ser castigado, não. Porque eu bati porque a mulher estava me irritando. Não é isso que ele justifica? Ele não justifica? E aí vai um monte de menor, apreendido. E lá você encontra, no centro socioeducativo da Aguimar Feitosa, você encontra menores que mataram pais de famílias, que cometeram o ato infracional equivalente ao homicídio, que é assim que o termo que se usa é esse. Que tirou pais de família da convivência da família, que estuprou, como a gente trouxe aqui, que foi por isso que começou a confusão toda. Que matou, que roubou, que bateu, que usou tanta droga que matou a mãe, matou a avó, matou parente, matou isso, matou aquilo. E eles se acham certos em brigar com quem estuprou. Nada está certo. Nada está certo e tudo está errado ao mesmo tempo. Pronto. E não tem que ficar julgando ninguém, nem ficar defendendo ninguém e nem ficar querendo matar ninguém. Nós não somos juízes. E acabou. A gente tem que entender que a sociedade, ela é todo o percurso até chegar no criminoso. E ninguém tem que ficar culpando a polícia, nem ninguém, porque tem um criminoso lá. A culpa não é, não, do criminoso, da polícia e nem do poder judiciário. A culpa é de todo um evento social que fez com que aquela pessoa, em vez de virar um médico, em vez de virar um advogado, em vez de virar um arquiteto, em vez de virar um jornalista, virou um bandido, infelizmente. Explica, mas não justifica, o diretor está dizendo, né? Grava no teu Instagram, explica, mas não justifica. Faz um Insta Story no teu Instagram. Claro que todo mundo tem escolha. Claro que todo mundo tem escolha, inclusive o menor também tem escolha. Mas às vezes a escolha... Enfim, deixa pra lá, né? Porque não adianta a gente ficar discutindo, porque quando a gente tem pai e mãe traficante dentro de casa, qual é a escolha que o menor tem? Quando o pai e mãe traficam dentro de casa, ele não tem comida. Aí ele vai pro vizinho, o vizinho tá chateado com o pai e com a mãe, não dá comida pro menor. Ele vai fazer o quê? Vai roubar, né? Vai pegar ali uma latinha de atum no supermercado. E aí? E aí? Corta a mão dele, né? Estão dizendo aqui. Deus me perdoe, meu Deus, que não foi isso que eu quis dizer, não. Então a gente ouve aqui a história. Me dá um horário aqui, 11 horas e 34 minutos. Um pescador foi morto em um campo de futebol no São José, zona leste da capital. Quem vai trazer os detalhes desse caso aqui pra gente na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia. O crime aconteceu ontem por volta das 10h30 da noite. Paulo Tavares, de 22 anos, era pescador e morava em Boa Vista do Ramos, isso de acordo com a família, informou a polícia. Ele estava junto com a família aqui nas proximidades deste campo, Valdir Moraes, aqui no São José 3, na zona leste de Manaus. Eles jantaram à noite, Paulo e a família. E logo em seguida, por volta das 10h, eles vieram pra este bar aqui, ó. Este bar aqui. Ele junto com o tio e com outras pessoas que estavam junto a ele. Foi num momento aí, Márcia, que aproximadamente, de acordo com testemunhas, 10 homens chegaram armados e encapuzados. Eles entraram no bar e pediram pra todos ficarem abaixados. Foi quando esses homens pegaram Paulo, tiraram de dentro do bar, arrastaram ele, Márcia. E trouxeram a vítima, que tinha apenas 22 anos, que é aqui pra dentro deste campo, localizado na rua Penetração, aqui no São José 3, Márcia. Eles arrastaram. E era um momento onde muitas pessoas estavam aqui no campo, no local aqui, mas porque até as pessoas praticam futebol, praticam esporte aqui nessa área. Eles trouxeram a vítima pra cá e fizeram os disparos e chegou aí a morte deste rapaz, que era pescador, de acordo com a família, e que estava há pouco tempo aqui na cidade. De acordo com a família, eles não sabem se a vítima recebia algum tipo de ameaça, Márcia. Eles não sabem também se ele era envolvido com o tráfico ou algo que possa aí chegar à motivação desse crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e chegar aí na autoria, né, das pessoas que fizeram esse crime e que também possa aí, né, chegar até a motivação deste crime que levou à morte do pescador de 22 anos. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. É óbvio que a polícia vai conversar com familiares, vai pegar celular, se ele tinha celular, pra saber quais foram as últimas pessoas que ele manteve contato. E, principalmente, vai tentar ver onde era que ele andava e com quem ele andava. Mas a gente vê um caso claro de execução, infelizmente, e, normalmente, esses tipos de ações agressivas, violentas, que tiram a vida das pessoas, têm envolvimento com o tráfico de drogas. Às vezes, são crimes passionais que envolvem aí uma vingança, porque está namorando a mulher não sei de quem e tudo, mas não se sabe ainda qual é o verdadeiro motivo. O fato é que esse homem acabou sendo morto praticamente na frente da família inteira, que você que está aí acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, que a gente vai acompanhar também esse trabalho da polícia, pra poder trazer informações e fazer a prestação de contas de mais esse homicídio, infelizmente. 11 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Tu sabe onde é que está a freada aí, Desiel? O Desiel hoje está no comando da nossa mesa de áudio, no lugar de Ricardinho. Ricardinho, está onde, Ricardinho? Ricardinho teve... Foi? Ricardinho teve piriri? Foi? Teve o piriri? Ou foi dia de tosa? Ah, a mãe dele está sendo operada, hein, Bonito? Ô, meu Deus, Deus do céu. Saúde pra tua mãezinha, viu, Ricardinho? Um grande beijo, a gente está com saudade. Que eu estou te esperando até agora a freada e ainda me encontrei. Né, Desiel não achou a freada até agora, achou um ok. Ok serve, tá bom? Por enquanto ok serve. Vamos ali que eu vou dar uma dica. 11 e 38, vem cá comigo. Vamos lá, vamos lá falar dessa queda de cabelo e principalmente como acabar com essa queda de cabelo. Pra acabar com essa queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekup Hair. Com o E-Mekup Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho. E desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Mekup Hair Queda Intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Mekup Hair Queda Intensa é show. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só a E-Mekup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija E-Mekup Hair. E-Mekup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. E-Mekup Hair exija E-Mekup Hair. Gisele, libera o fone para o Ivan Nascimento, que o Ivan Nascimento não está me ouvindo. Só eu que ouço o Ivan Nascimento aqui. Gente, olha, 11 horas e 40 minutos. Ontem foi um pega para acertar ali na Efigênio Salles, né? Você que está acompanhando o programa da comunidade aí, a gente está acompanhando imagens aí de ontem, de uma ação violenta, que todo mundo ficou muito assustado, atrapalhou a vida de todo mundo. Bandidos entraram nessa empresa de despachantes, na Bete Despachante, renderam funcionários e um deles acabou morto. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer agora, diretor, esse destaque? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você que tem do outro lado, a gente vai saber direitinho como é que foi essa ação que todo... fechou ali a Efigênio Salles, todo mundo ficou assustado, foi na tarde de ontem, todo mundo parou para saber o que estava acontecendo e a gente vai entender direitinho como é que foi isso. Um bandido acabou morto, um acabou morto, teve confusão, olha, briga aí. Aí na hora a família vai lá querer defender o bandido também, né? Olha aí, aí a mulher estava lá agarrada nele, com medo, não é assim não, né, minha gente? Vambora lá, daqui a pouco a gente traz informações para você depois do intervalo, sai daí não.